Bom dia, caros telespectadores. Hoje é dia 10 de novembro e vamos falar de Mário Viegas. Este é o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Mário Viegas nasceu em Santarém no dia 10 de novembro de 1948. Considerado por muitos um dos melhores atores da sua geração, tem um percurso invejável como ator, encenador e recitador. Recebeu muitos prémios e condecorações pelo reconhecimento do seu trabalho. Faleceu no dia 1 de abril de 1996. Hoje temos em estúdio o ator Robertini para prestar uma pequena homenagem ao Mário Viegas. A néspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse Olha, uma néspera! E zá, comeu-a! É o que acontece às nésperas que ficam deitadas, muito caladas, a esperar o que lhe acontece. Muito obrigada, Sr. Robertini. Não tem de quê. Muito obrigada. Pronto, foi mais um noticiário histórico. Eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! Até amanhã! Muito obrigada. Muito bem, professor. Obrigado, obrigado, meu povo. E aí Amém.